Eu tenho certeza que você já conhece o tipo. Chega em casa, abre a geladeira procurando uma comida gostosa. Ao invés de um prato maravilhoso, sabe o que encontra? Um baita cheiro ruim saindo do eletrodoméstico. Como é que você resolve isso? Cheiro ruim em geladeira também é uma questão de organização. Toda comida armazenada dentro dela tem que estar dentro de potes fechados ou de travessas vedadas com filme plástico. Isso evita a propagação de odores. E uma geladeira também tem que ser limpa toda semana. Não dá trabalho, é muito fácil. É uma misturinha de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para dois litros de água morna. Você pode passar tanto nas paredes quanto nas prateleiras do eletrodoméstico para mantê-los chinindo. E a dica de ouro para acabar com qualquer cheiro teimoso que ainda queira morar na sua geladeira é deixar um potinho aberto com um pouco de pó de café, bicarbonato de sódio ou mesmo uns pedaços de carvão para capturar esse danado e deixar tudo chinindo. E uma última coisa, o bicarbonato de sódio, que é esse curingão da limpeza, também serve para absorver cheiro de lixeira. No fundo do seu vasilhame você coloca um pouco de bicarbonato que a sua lixeira não vai cheirar mais. E agora, para garantir um perfume cítrico, a dica é limpar as paredes da lixeira com a metade de um limão. Já descobriram que ter uma casa sem cheiro é muito mais fácil do que a gente imagina. Então, gente, ó, inscreva-se aqui no canal, curtam o vídeo, que eu espero você com a próxima Dica do Dia. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho